e vamos lá para o nosso primeiro teste com essa bateria gigante e vamos ver qual vai ser a expectativa de autonomia galera agora brincadeira ficou sério meus amigos o monstro está aqui na mão filme x8 pro porque hoje chegou o acessório que eu mais aguardava para testar com esse garoto e o drone é um monstro é lógico ele precisava de uma bateria mostra também tá na mão a bateria o clãs da filme quatro células de 5.000 miliampé galera eu espero autonomia muito top afim promete 47 minutos é lógico nós vamos testar eu vou mostrar para vocês o desempenho real lá que esse garoto agora consegue chegar aos 10 quilômetros e voltar vamos conferir é lógico que vocês vão ver aqui no canal então você não for inscrito já se inscreve deixa um like aí para dar aquela força e bora ver ver como essa garotona aqui lembrando que ela também vai ser compatível com filme x8 tele que já está a caminho vou testar com ele lógico e também com filme x8 tele pro vou tentar trazer aqui para o canal também logo mais quando for lançado a gente conferir infelizmente galera fui taxado tá demorou em cerca de 36 dias para chegar aqui no canal e fui taxado em cerca de 52 53 reais ainda sai um valor até tranquilo pessoal pelo valor da bateria né e pelo que eu espero dela deixa eu abrir aqui enquanto eu vou abrir te convido novamente se inscreva no canal deixa um like para dar aquela força e vamos lá conferir tá aqui a caixinha da garota já tem aí a fotinha dela né o desenho na verdade vou passar aqui o estilete abrir a tampa dela vamos ver como essa garota a bicha é mostra pessoal olha só primeiro a bateria convencional ela possui 3.800 milhão pé e aqui a bateria plus que possui 5.000 milhão pé pessoal tem esse caroção aqui do lado em cima né na verdade para comportar células que com certeza são maiores e devem ser mais pesadas apesar de que aqui segurando as duas a gente não nota tanta diferença pessoal vamos conferir aqui agora colocar na balança primeiro a bateria convencional olha só 277 gramas e agora a bateria plus 332 cerca aí de 55 gramas a diferença é uma diferença bem pequena tá pessoal para carga mais né que a gente vai conseguir com essa bateria ela possui de 5.000 milhão pé contra 3.800 então daí 1.200 milhão pé a mais em relação à bateria convencional é uma carga bem bacana sem aumentar tanto o peso o drone praticamente nem vai sentir essa diferença vamos colocar aqui no garoto e ver como fica utilizando essa bateria monstra e olha o naipe do garoto e aí que que vocês acharam bicho fica ou não fica invocado com essa bateria gigante pessoal eu achei top tá minha opinião que que vocês acharam com mente aí agora bora lá vamos testar vou colocar para carregar e vamos ver o que essa bateria vai conseguir entregar mais para esse monstro bora lá vamos lá para o nosso primeiro teste com essa bateria gigante ainda não está com uma grande quantidade de sinais satélites mas já dá para a gente testar aqui vou clicar no ícone para decolagem automática clicar em ok e vamos ver qual vai ser a expectativa de autonomia galera olha ó bichão ele sobe a mais ou menos uns quatro metros de altura pessoal os leds estão acesos ali desligado e olha aí a expectativa galera 42 minutos é expectativa de tempo de voo do filme x8 pro usando essa bateria de 5 mil milhão pé pessoal e aí será que vai entregar essa autonomia toda e aí e aí e aí e aí 8% de carga galera, expectativa restante de 3 minutos, vou deixar ele pousar. Pousou ali no cantinho do landing pad galera, e essa aí foi a autonomia que essa bateria gigante entregou para a gente em um voo pairando, eu ainda não vi, mas vou colocar na tela aí para vocês, agora nós temos que ir lá fazer um teste em movimento para ver como vai ficar também, mas isso vai ficar para um próximo vídeo, então já se inscreva e siga para não perder. Espero vocês lá, valeu!